Você quer um amigo ou um amiguinho? Amiguinho, fala o que você quer escutar. Amigo, fala o que você precisa escutar. No podcast do Tadashi, você terá um amigo. Aqui você vai escutar o que precisa para o seu processo evolutivo. Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos. Nós estamos começando a gravação de mais um podcast com uma pessoa que é chamada, aliás, chamada, não conhecida como Teacher dos Famosos, a Carol Diniz. Bem-vinda. Ah, Tadashi, tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Tadashi, é um prazer enorme, porque você sabe o quanto você fez parte e faz ainda dessa jornada de todo o meu crescimento. É uma história de muita luta, de muita força. E se não fosse você lá em 2008, eu tenho começado no meu LT, e talvez eu não estivesse aqui hoje. Essa mulher é uma simpatia. Mas deixa eu só falar um slogan aqui, até para posicionar a Carol, porque nós não combinamos nada, nunca combinamos, né? Mas ela acho que não sabe do nosso slogan aqui, do nosso podcast. Você quer um amigo ou um amiguinho? Amiguinho é o que vai passar a mão na sua cabeça e falar para você o que você quer escutar. E amigo é o que vai falar para você o que você precisa escutar. E nesse podcast aqui, eu quero ser seu amigo, né? Então, a Carol, eu sei que ela é muito verdadeira, como todos que estão vindo aqui. E ela tem uma história de superação mesmo, sabe? De transformação. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. E eu acho que vai ser útil, vai ajudar muita gente, né? Carol, eu queria começar de uma história que eu já escutei você falar, acho que umas duas vezes. Mas eu gostaria que você compartilhasse, porque eu acho que isso pode inspirar muita gente, né? Que acha que não consegue, que acha que não pode, que acha que não vai dar certo. E você já... Eu já escutei essa história duas vezes, mas hoje eu queria mais detalhes. como é que você começou a empreender? Vamos lá. A sua vida de empreendedora. Tadashi, eu acho que... Eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Mas eu só fui perceber isso depois de adulta, depois de velha, eu brinco, né? Eu só fui perceber isso depois de velha. Mas como que eu percebi isso? Olhando pra minha história. Olhar pra dentro sempre foi um ponto muito importante. Porque às vezes a gente vê, ah, eu tive uma infância muito difícil, eu tive uma vida muito difícil. Não, eu tive a vida que eu precisei pra ser a pessoa que eu sou hoje. Ok. Isso é muito importante. Então eu comecei a empreender do nada, com 600 reais. Eu vim de uma família muito simples. Eu não passei fome. Mas eu sempre tive ali. Era assim, era um pouquinho de comida. Era uma mistura pra cada um. Era o que tinha. Nunca tive luxo, essas coisas. Mas assim, era aquilo que tinha pra cada um. Mas eu precisei começar a trabalhar muito cedo pra ter as coisas que eu tinha. Se eu quisesse sair, se eu quisesse fazer uma unha, se eu quisesse participar dos eventos sociais com as minhas amigas, eu precisava ter... Fazer por mim. Fazer aquilo que as outras amigas não precisavam porque elas tinham tudo dos pais. E o meu pai, o que ele podia dar pra gente era o estudo e nada mais. Porque tudo que ele ganhava ia pra pagar a escola pra gente e não sobrava absolutamente mais nada. Minha mãe foi embora de casa muito cedo. Então quem criou a gente foi a minha avó, que era deficiente físico. Então tudo que a gente fazia ali era pra casa mesmo, pra gente poder comer e sobreviver. Então a gente vivia pra sobreviver. Só que isso nunca me tirou a alegria de viver. Isso nunca me tirou a alegria de viver. Então eu sempre entendia que o que eu... Deus já tinha me dado tudo o que eu precisava. Que era um lar que tinha amor, um lar que tivesse o básico pra eu sobreviver, que era um alimento, e ele tinha me dado saúde. Eu poderia acordar, eu tinha saúde, eu via que tinham pessoas que não tinham saúde e elas lutavam pra sobreviver. Eu não precisava lutar pra sobreviver. Então se eu quisesse ter algo mais, eu poderia fazer por mim. Então sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou poder fazer algo por mim. E quando eu me vi numa situação, depois do meu primeiro filho, que eu falava assim, eu preciso fazer algo agora por mim e por alguém que depende de mim pra sobreviver também. Só que esse neném, ele não tem os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer além. Então eu olhei pra dentro, no momento que eu olhei pra dentro e falei, eu vou fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. E os recursos que eu tenho ali naquele momento, que eu tinha ali naquele momento, era vontade de fazer dar certo e 600 reais. Olha só, eu vou dar uma pausa aqui porque ela vai continuar, tá? Porque a história dela é linda, linda, linda. Mas eu quero chamar a atenção pra um ponto que eu acho que pode ser útil pra você. Eu não vou falar tudo de novo, porque senão eu vou ficar repetitivo. Se você não conseguiu escutar, volta e escuta de novo, assiste de novo, pra você ver toda a fala da Carol novamente. Mas eu quero chamar a atenção pra um ponto. olha pra dentro de você. O problema não está fora, tá? E a solução também não está fora. O problema está dentro de você e a solução também está dentro de você. E dois, independente se você teve uma vida, infância, adolescência, não interessa. Triste, alegre, pobre, rica, não interessa. Não é isso que vai gerar o trauma ou o problema, tá? Então, assim, se não escutou, depois escuta de novo o que a Carol falou que vocês vão entender. O que gera o problema, o que gera o trauma é o significado que você dá pros fatos que você vive. Não é o fato. Então, a Carol teve uma infância. É o que ela falou. Não passou fome, não vou falar tudo de novo, mas simples. Que ela tinha que se virar porque não tinha dinheiro pra outras coisas, pra fazer unha, pra outras coisas mais. Mas ela sempre se virou. E ela tinha certeza que ela ia... Que eu ia vencer. Eu sabia que eu não tinha nascido numa família rica, mas eu sempre tive a certeza de que eu tinha todos os recursos pra que uma família rica nascesse de mim. Eu sempre pensei isso. Sempre. Ouviram, né? Tá dado o recado. É. Aí, vamos lá. Aí, você tinha 600 reais. 600 reais. 600 reais. 600 reais. É. E eu já tinha feito meu LT. LT é o Leader Training. É o Leader Training. E ali no Leader Training, eu tinha entendido... Assim, não saí... Deixa eu só te interromper, porque eu não sabia dessa parte. Então, quer dizer que quando você fez o Leader Training, você ainda não... Não tinha começado a empreender. Não. Eu já tinha tido... Assim, pequenos saltos empreendedores. Assim, eu fazia um negocinho aqui. Só que eu quebrava muito. porque eu ainda não tinha consciência do meu poder pessoal. Isso é muito importante, Tadati. Porque 95% das pessoas têm um dado que fala que 95% das pessoas têm um medo severo da vida. E esse medo que a gente tem da vida, ele paralisa a gente. Ter o medo é saudável. É ok ter medo. Eu acho que o medo até protege a gente, mantém a gente vivo. O nosso cérebro, ele tem o objetivo de manter a gente vivo. Só que o medo, ele é uma coisa... Ele é patológico quando ele impede a gente de agir. Então, por exemplo, ele começa a criar... Ele faz com que a gente crie desculpas para não agir. Porque eu tenho medo. Medo do julgamento do outro. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente. Eu tenho medo que não vai dar certo. Eu tenho medo... E aí eu paro de fazer. Então, eu sabotava muito as coisas. Quando eu fui para o LT, eu entendi que ali, naquele momento, tudo que eu tinha vivido até então tinha um propósito maior. Entende? A minha... Eu não era... Eu não era Carol à toa. Entende? Deus, ele olha para todos os filhos de maneira igual. E o LT me trouxe essa certeza, assim, de uma maneira muito, muito forte. Mas eu não saí de lá, naquele momento, com aquela certeza. As fichas foram caindo. Ok. Elas foram caindo. E aí você fez o Leader Training em 2000 e... 2008. 2008. 2008, ela participou do Leader Training e o processo, o treinamento em si foi ajudando ela a tomar essa consciência, tomar... Foi ganhando consciência de todo o processo. Porque em 2008, acho que eu tinha 20 e poucos anos. Eu era muito jovem ainda. Então, tem aquela coisa. Eu passei uma adolescência para tentar entender quem eu era. Eu tive... Na minha vida, por mais que eu sempre tivesse essa certeza, ninguém... Eu não sou um herói, né? Que eu sempre tive momentos super alegres. Não, eu tive momentos que eu falei, que merda, por que a minha família é assim? Que saco, por que eu não tenho uma família normal como a todas as outras? Já cheguei momentos em que eu queria ter uma família normal em que eu não precisasse ser julgada todo o tempo. Já aconteceu momentos em que as mães de outras amiguinhas não deixavam elas andar comigo, porque na minha família tinha gente que era suicida e tinha gente que já teve um caso assim na minha família. Pô, não anda com a Carol, porque... Entendeu? A Carol... É, só tem merda na família dela. É. Isso me deixava muito triste. Já aconteceu de eu ter um namorado que eu gostava muito dele e a mãe dele não deixou ele namorar comigo porque eu era pobre e ele era rico. Isso, quando você é adolescente, você não tem ferramentas pra falar. Dane-se, vai à merda. Então eu não quero você, você não é pra mim. Na época isso me fazia sofrer. Então tinha momentos em que eu chorava comigo mesma e falava, Deus, que merda. Por quê? Qual é teu propósito? Por que fulano tem tanto e eu não tenho porra nenhuma? O que você quer com isso? Vai à merda, meu. Tinha momentos em que eu falava isso pra mim mesma. Ok. Mas no geral, eu era uma pessoa alegre que eu acordava feliz e eu falava, ah, tá certo, vai dar certo. Uma hora as coisas se encaixam. Eu tenho tudo, eu vi a minha avó dando o melhor dela. Eu sempre vi a minha avó rezando e isso me deixava feliz, sabe? Eu fui criada de uma maneira, numa casa com muito amor. Mesmo meu pai era alcoólatra, vai. Então assim, eu via ele fazendo muita cagada, mas eu via que ele dava o melhor. Então eu olhava as coisas de um lado positivo. E eu aprendi com isso que não é o ato, não é a situação, é o significado que a gente dá pra situação, que faz com que a gente encare. Eu poderia vir aqui e te contar, Tadashi, usei droga, fiz isso, mas porque a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Que culpa? Eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles têm. Eles não têm obrigação de suprir a minha expectativa. A minha expectativa é uma responsabilidade minha. Eles eram adultos tentando acertar e fazer o melhor que eles podiam com as ferramentas que ele tinha. Entendeu? Então, isso eu aprendi muito no LT. Eu falei, cara, olha isso, entendeu? Então eu vou fazer, a partir de agora, o melhor que eu posso também com as ferramentas que eu tenho. Quando foi em 2012, eu tive meu filho e eu falei, agora eu preciso. Qual que é as ferramentas que eu tenho? 600 reais. Eu só tinha 600 reais mesmo. Eu tava numa situação de merda. E eu tava num relacionamento que, embora era um casamento ali, eu tinha passado por uma situação muito difícil. Eu estava extremamente acima do peso. Isso era uma situação que mexia muito comigo na questão da minha aparência e tal. Sem levantar bandeira de gordofobia, essa porra toda aí. Eu não quero nem saber disso. Eu tô falando que eu, comigo mesma, não me sentia bem. E isso, pra mim, é importante. Tem gente que tá aí, 200 quilos, tá se sentindo bem? Dane-se. Eu não me sentia. Ok. E aí, eu falava, cara, isso tá mexendo muito comigo. E nesse relacionamento, eu tava sendo traída constantemente. E o que me deixava pior ainda. Aí eu falei, ok, o que que eu tenho que aprender com isso? Porque tudo é lição na vida. Sim. Tudo é lição. A vida é professor. Entendeu? Tudo é lição. Qual é a merda que eu tenho que aprender dessa vez? Porque não é possível. Eu tenho, eu ganhei o maior presente que Deus poderia me dar. Um filho. Eu não vou foder a vida dessa... Nossa, nem sei se pode falar. Eu não vou estragar a vida de uma criança. Desculpa, gente. Eu não vou estragar a vida de uma criança que começou a vida agora, que depende de mim, por conta dos meus atos. Porque se eu tô assim agora, eu precisava ter cuidado de alguma coisa que eu não olhei. O que que eu preciso olhar? E assim, Tadashi, é um passo pra depressão, né? Porque os hormônios ficam muito mexidos, né? Eu falei, eu vou precisar olhar pra isso. Aí passei um tempão ali olhando. Teve uma situação que me marcou muito, que foi essa pessoa que tava comigo naquele momento. Eu vou até falar, porque tem muitas mulheres que se sentem muito mal depois que tem o primeiro filho, porque a gente muda muito o corpo. Ele chegou na minha frente e falou assim, eu tava comendo, ele falou assim, para de comer e vem aqui um minuto. Aí eu olhei pra ele e falei, por quê? Ele falou, vem aqui um minuto. Ele puxou a balança do banheiro e falou, sobe em cima. Eu falei, o que que você quer? Ele falou, juro? Aí eu subi na balança, a balança bateu 98. Eu olhei pra ele e falei, tá, ele fez assim, bateu três palmas e falou assim, muito bem. Come mais um pouco e vai bater três dígitos. Sério? Sério? Ele falou desse jeito. Aí ele falou assim, tua canela parece mocotó. Eu fiz o que é mocotó? Ele, canela de boi. Sério? Aí ele falou assim, suas costas parecem cupim. Juro por Deus. Ele começou a falar, eu falei, cara, o cara tá achando que tá casado com o Nelore, né? Eu falei, velho. Com uma vaca. Não, é. Eu falei, velho, tipo, ele tá acabando comigo. E ele era muito sincero, assim. Aí calhou com o que você fala no início. Você quer um amiguinho ou você quer um amigo? É, eu pensei nisso agora. Por isso que eu comentei isso. Normalmente eu não falo isso. Eu nunca falei isso num podcast, mas isso é muito importante, Tadashi, porque ele falou assim, as tuas amigas, elas vêm aqui, porque tinha vindo no dia anterior. Estão falando que você tá linda, você não tá linda. Você não parece que você teve um bebê, parece que você comeu um bebê. Que loucura, cara, eu não sabia dessa parte não. Quer dizer, ele foi seu amigo. Foi. Ele foi seu amigo. Uh! Falou que você precisava escutar. As pessoas, puta escroto. Eu não acho. Eu não acho. Ele é meu amigo até hoje, um dos meus melhores amigos. Eu olhei assim, eu não sabia se eu chorava ou se eu me matava. Não é forte. Como que eu vou tirar 50 quilos de mim em... Porque eu não sou uma pessoa alta, sem ser de salto. Como que eu vou tirar 50 quilos de mim em 5 segundos? E eu não tenho como corrigir um ano de erros em 5 dias. Ele falou assim, eu estou te falando isso porque ninguém vai te falar. As pessoas, a sociedade é uma merda. Açúcar é um vício. E é uma droga igual cocaína, igual todas as outras. Só que é uma droga que ela é oferecida em todas as rodas sociais e as pessoas não percebem. Eu não quero entrar nessa discussão com você. Só que assim, procura ajuda. Eu pago, porque eu sei que você não está trabalhando. Você parou de trabalhar para cuidar do nosso filho. Eu quero que você faça o seguinte, você procure ajuda, eu vou pagar. Mas eu não aceito mais ver o que eu estou vendo. Você está na décima esfirra e você não percebeu. Loucura, Carol. Eu fiquei assim, Isso 2012. Aí já estava indo para 2013, porque o meu menino já ia fazer um ano. Ele falou assim, o Lucas vai fazer um ano. Um ano. Você está recuperando o peso logo depois do neném? Beleza, mas você parece que comeu um bebê. As pessoas ainda perguntam para você nos lugares para quando é o seu filho. Isso está inaceitável, cara. Está inaceitável. Loucura, Carol. Aí eu fiquei enxocada, Tadashi. O dia seguinte fui buscar ajuda, depois eu comecei a emagrecer e tal, e aquilo foi um choque de realidade para mim. E assim, porque isso me deu força para eu começar a empreender também. Por isso que eu toquei nesse assunto. Porque às vezes as mulheres, elas se veem numa situação que não tem saída. Mas porque a gente olha para o problema. A gente não olha para a solução. Sim. E porque as pessoas, olha, imagina, as pessoas passam pano para os problemas o tempo todo com desculpas. Porque aí você abre a internet, porque é uma coisa que a gente passa o tempo todo alienado nessa merda, e as pessoas ficam assim, ai, nossa, mas é tão lindo o seu obeso. Não, não é. Isso não é saúde, cara. Isso é uma merda. Sim. Ó, quer ver uma coisa assim que eu acho que é importante? Eu vou falar porque terapêuticamente, eu acho que isso, e é esse o objetivo desse podcast, né? é ajudar as pessoas. Eu acho que só com essa fala da Carol, desde a hora que ela começou a falar até agora, vou repetir, volta e escuta e assiste de novo, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção? Ela poderia pensar, né? Lógico que ela deve ter sentido raiva nessa situação quando esse marido, ex, ex-marido, primeiro marido colocou a balança na frente dela. É possível, né? Eu acredito que ela tenha sentido raiva. Eu senti tristeza na hora, nem senti raiva, eu fiquei chocada. Mas, ele falou que ela precisava escutar, né? Agora, o ponto que eu acho que é importante é, de novo, o que a gente falou no início do podcast, tá? A interpretação e o significado que você dá. É. Porque poderia ter dado um significado, nossa, tô ferrada, tô fodida, não vou dar conta, não vou conseguir, mas o que que ela fez? Cara, no dia seguinte começou a buscar ajuda e, ok. E aí, é lógico, tem um caminho longo, não emagreceu em cinco dias, não emagreceu em um mês, pra chegar onde ela queria, que isso é um outro ponto que a gente vai falar depois, mas o fato é, ela fez o caminho de autoconhecimento. Ela já tinha um dom que, graças a Deus, Deus colocou pra ela, que é essa capacidade de olhar pra dentro dela, né? E que você tem também, qualquer um tem, mas o fato é, a única solução é olhar pra dentro. Só olhar pra dentro e, assim, começar a ver as coisas do lado positivo. Sim. Você tem sempre como olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu posso olhar esse copo aqui e falar, ah, meu copo já tá muito vazio. Ou eu posso falar, não, tem muita água ainda pra beber. Ok. Você entende? E é sempre o que te convém, porque a gente pode botar a camisa da vítima e falar, meu, não. Eu poderia falar, puta, cara, escroto. E vou levantar uma bandeira e vou fazer uma comunidade na internet falando, pelo fim dos maridos, escroto. Não, o cara, não importa a ferramenta que ele usou. Ele poderia ter falado isso de outro jeito? Poderia. Mas será que teria surtido o mesmo efeito? Porque, às vezes, a gente fica maciando muito a situação. Fica passando a mão na cabecinha. Eu não sei se teria tido o efeito que teve, Tadashi. Entende? Ó, eu vou bater nessa tecla porque, é... gravei um vídeo, acho que foi essa semana agora que entrou no ar. Mas, você tem um problema desse tamanho e esse tamanho, lógico, pode ser um baita de um problema, tá? Mas não interessa. Mas ele é desse tamanho. e por causa do seu vitimismo, porque a maioria das pessoas tem o péssimo hábito de se vitimizar, só que quando a gente fala isso, a pessoa chega e fala assim, eu não me vitimizo. Eu vou dar um exemplo do que é vitimismo. Você tem um problema desse tamanho e fica reclamando. Reclamação é uma vitimização. Tá? Agora, na hora que você se vitimiza, esse problema que era desse tamanho, ele fica desse tamanho aqui, ó. Aí ele vira um monstro. E aí ferrou com tudo. Aí já era. Então, o que a Carol tá batendo o tempo todo aqui, desde a hora que ela começou a falar? Tem um propósito, sabe? Tem um paraquê tudo isso que tá acontecendo, né? Tinha problema, tinha dificuldade, mas era uma pessoa feliz que conseguia enxergar o lado positivo da coisa. Ou seja, não se vitimizou. Sim. E aí, vamos lá. 2000, então, deixa eu só rebobinar aqui porque agora eu me perdi. Você começou a empreender em 2012. É, no que eu faço hoje foi em 2013, né? Tá, ok. Porque assim, 2008 eu fiz o meu LT, eu sempre tive uma... Eu comecei a dar aula de inglês em 2003, 2004, né? Mesmo. Sempre dei aula e fui fazendo outras coisas. Tive vários movimentos, assim, empreendendo, sempre... Tentando... Não, sempre, sempre... Você me dá um negócio, eu vendo e faço dois, três, quatro, sempre, sempre. Sempre fui... O pessoal falava agora roleira, dava vários nomes, mas eu nunca tive isso como uma ofensa. Porque eu acho que quando a pessoa vem e dá essas alfinetadas, é que ela morre de vontade... É, vontade de fazer igual. É, de fazer igual. E não faz, eu levo na brincadeira, tá tudo certo, mas não tem problema. Nossa, é muito vendedora. Nossa, marqueteira. Nossa, não sei o quê. Manipuladora, enrolada, não sei o quê. Sacoleira. Me chamavam de sacoleira. Eu falava sacoleira não, porque eu trazia coisa desde fora. Eu falava importadora de grandes marcas. Peraí, gente. Peraí, vamos respeitar aqui. E isso, pra mim, até eu fazer o negócio dar certo, todo mundo olhava com um lado de crítica. Depois que o negócio estourou, aí quando eu estourei muito, aí o pessoal batia nas minhas costas e falava, pô, eu sempre te apoiei. Mas não é muito assim, não, viu? Não foi muito assim, mas enfim. Mas tá tudo certo. E aí, em 2008, eu fui pro meu LT, comecei a tomar consciência de quem realmente, de quem verdadeiramente eu era e as certezas das coisas positivas que eu pensava ficaram mais fortes. Então, foi muito importante pra mim esse processo no LT. Comecei a estudar bastante a programação neurolinguística pra reforçar muito aquele meu aprendizado. O LT foi um divisor de águas importante. Por isso que eu acho que eu levo tanta gente. Por isso que a Ani sabe, né? Eu já levei a Ani, eu levo todo mundo. Qualquer colaborador meu tem... Qualquer um. Tem o LT. A empresa paga. E qualquer outro curso lá do ITK. E eu acho importante, eu acho que todo mundo deveria passar por isso. É o mínimo do autoconhecimento. Ok. É o básico. Depois, aquilo... Em 2012, eu fui mãe. Aí, em 2013, eu falei assim, eu preciso começar a olhar pra isso com mais seriedade. Porque os meus trabalhos antes eram, por exemplo, eu viajava muito com um filho pequeno, não tinha como. Mas eu tava num momento, Tadashi, até por ter parado de olhar pra mim e ter olhado só pro meu filho, que é o que acontece com muitas mães depois, principalmente ali, a gente para de cuidar de si pra cuidar do lar, do filho, de tudo, a gente não olha pra gente. Então, eu parei até de trabalhar. E aí, começou a complicar pra mim. Porque eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Eu só tinha 600 reais. Só que isso pra mim não era um problema. Não ter dinheiro é um problema quando as pessoas se colocam menores que o dinheiro. Eu não me colocava menor que o dinheiro. Eu falava, peraí, mais um momento em que eu tenho que olhar e falar, o que eu posso fazer com 600 reais? Ok. Entendeu? Ok. Eu tinha uns alunos particulares que eu dava aula em casa, só que a situação ali era o seguinte, eu dando aula aqui, meu filho mamando no peito, porque eu mamantei o Lucas até uns dois anos e meio, o cachorro latindo, pulando nas pessoas, Nicole foi dessa época, ela lembra, pulando nos alunos, um aluno aqui num teco da mesa, o outro ali, não era profissional, imagina você tá fazendo podcast comigo, tem Maria Antônia aqui, não sei quem ali, Moana sentadinha ali pegando em você, não é profissional, não é muito, né? Não. Eu falei, meu, eu preciso achar um jeito de fazer isso aqui dar certo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e aí comecei a buscar recursos. Deus é um Deus de movimento, você se movimenta, Deus vai dando o empurrão dele, a caminhada e o combustível. Aí uma aluna falou assim, titio, deixa eu te falar, minha mãe, ela é dentista, tem uma sala lá que tá livre. Falei, ô, já temos um caminho aí, gente, já temos um caminho aí. Eu falei, vamos lá ver, fui lá ver. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá na sala pra ver, eu tava imaginando uma puta sala. Eu não imaginava que era no fundo do quintal, uma sala com toda almofada, com piso de cor de barata. Eu tinha um puta medo de barata até o expansão. Eu falava, meu, o que que eu vou fazer, velho? Com 600 reais, eu não reformo nem um banheiro, quanto mais uma sala de 12 metros quadrados. Falei, não sei o que eu vou fazer aqui. Mas eu falei, bom, se Deus deu isso aí, é o que vai ter pra hoje. Só que eu pensei assim, quanto que é o aluguel? Ela falou, 850. Eu falei, lascou, tenho 600. Gente, que é um milagre da multiplicação, como é que faz isso, né? Não sei. Falei, Jesus, me orienta, porque eu não sei como fazer isso aqui. Só que eu falei, Deus, você põe isso no meu caminho, você tem que me dar uma ideia, eu preciso fazer alguma coisa. Fui dormir, acordei com várias ideias. Quando eu acordei com essas ideias, eu pensei, qual a minha maior habilidade? Aqui, conversa. Eu sou boa de conversa. Comecei a lembrar de pessoas que poderiam fazer aquilo pra mim em troca de permuta. Não na blogueiragem, não no arroba, não era blogueira, não sabia adianto, tinha nenhum seguidor, nem existia Instagram. Eu falei assim, eu vou conversar com pessoas que talvez trocassem pra mim serviços em troca de aula de inglês. Lembrei do seu Nelson, que era um pedreiro que fazia uns trabalhos pra minha avó, que tinha uma filha que tava estudando administração. E eu falei, a administração precisa fazer inglês. Eu troquei com ele num serviço ali, então continuei com os meus 600 reais. A dentista tinha aquela menina que fazia comigo, que era a Mari, maravilhosa, que eu amo, só que ela tinha mais dois filhos, mais ou menos da idade da Mari. Eu falei, o Mara, a Mara era a mãe, a dona do negócio todo ali. Eu falei, Mara, põe mais seus dois filhos pra fazer inglês comigo, eu tô começando agora. Eu formo os três e você paga pra mim em aluguel, entendeu? O que você acha? Cara, eu vou conversar com eles, pode ser que eles queiram. Eu falei, nossa, com a graça de Deus, eles vão querer. Senhor Jesus, eu tenho que conquistar esses três, meu Deus do céu, tomara que eles sejam. já cheguei assim, qual o seu signo? Pra mim, já me interar as crianças assim, já desse jeito, eles amavam, fizeram os três, deu aula particular pros três, então aluguel já não pagava, seu Nelson Pedreiro eu já não paguei também, eu continuava com o meu bônus ali, Ok. com os meus seiscentos reais, aí eu pensei, o que eu posso comprar? Eu tinha um cartão universitário com limite de quatrocentos reais, porque ainda tava com o meu nome restrito, porque eu tinha tirado um carro pra minha mãe que deu busca e apreensão que ela não tinha pagado. Mãe, minha mãe, se eu vi esse podcast, ela vai me matar. E aí, meu nome tava sujo, eu não tinha nem como pagar o nome naquela época ainda. Aí eu falei, meu, vai ser isso aí, esse quatrocentos reais do nome. Eu fui lá na Leroy e comprei umas cadeiras de plástico com os quatrocentos reais que tinha e tinha um site de OLX depois que eu comprei mais um negocinho ali que precisava e montei assim. Foi assim que eu comecei. Seu Nelson pintou os negócios pra mim, fez pra mim e comecei assim. No dia que eu abri, no dia que eu abri, eu falei, gente, isso aqui é o método, sou eu, vou aqui ó, na conversa. No dia que eu abri, uma pessoa me ligou e falou, não sei até hoje quem indicou essa pessoa. Alguém me indicou. Eu até hoje não sei. Foi uma obra divina. Me ligou e falou assim, Oi, eu sou o Wagner, eu lembro dele, porque ele é meu amigo até hoje. Me indicaram você pra fazer aula, e logo em seguida a Vanessa, amiga desse cara. O Vagninho me indicou você pra fazer aula? Eu falei, gente, não é possível. Duas pessoas. Eu sou aqui de Santana, aqui perto, e tal, os dois foram ver e os dois fecharam comigo. Só que esse cara, ele trabalhava numa puta empresa, uma multinacional gigantesca, e me colocou nessa multinacional pra trabalhar dentro deles, porque ele amou a aula. Que legal. Tadashi, eu fui naquele ano, de 8 a 80 alunos, numa sala de 12 metros quadrados, as pessoas faziam fila pra assistir a aula fora. Só que aí, no tempo que eu ficava livre, porque eu não tinha tanto aluno ainda, eu ia no metrô panfletar pra ter mais aluno. Você mesmo? Eu mesma, Tadashi. Eu era o marketing, o financeiro, a secretária, eu tinha vários nomes. A professora. Eu era a Juliana, eu era... Até hoje as meninas brincam, é a Juliana que eu tô falando, porque eu mandava as mensagens e eu fazia toda a parte, só que eu não podia mostrar essa... Então eu fazia um número pra quem respondia. Oi, Raju, tudo bem? Não sei o quê. Ah, mas deu certo. E eu ia panfletar no metrô, porque era o momento que as pessoas estavam mais cansadas, e aí elas tinham mais chance de vir trabalhar, de vir fazer o inglês comigo, e deu muito certo. Muito certo. Que lindo. Gente, eu tô aqui, que agora não sei nem que ponto que eu pego da Carol, porque essa história, dessa última parte agora, eu não... E olha que eu convivo com ela desde 2008, tá? Ela acabou saindo com expansão de consciência, a gente fica uma semana em cada módulo lá, ficava, o dela acabou agora, e essa parte da história eu não conhecia. Não conhecia. Mas assim, sabe o que é legal, Tadashi? Porque às vezes as pessoas ficam, elas abrem um negócio, o que eu acho que é legal pra quem quer empreender, pega um empréstimo no banco. Gente, você é burro pra caralho. Já tá quebrou. Porque você já começa com um sócio que te cobra juros. Isso é errado. Você tem que começar do zero, porque eu dou mentorias pra empresários. E aí eu falo assim, cara, você não pode, pra pequenas empresas, inclusive, que você quer começar, você não pode começar com dívida. Você tem que começar com os recursos que você tem, porque se isso é bom mesmo, o seu negócio vai dar certo. Vai. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é um ponto importante, assim, para o objetivo desse podcast, é ajudar as pessoas. Então, parte de um raciocínio é o seguinte, pegando esse ponto que a Carol tá pegando, que são muitas pessoas que querem começar um negócio. Muitas. Muitas pessoas. Agora, a questão é, ou o medo congela, vamos pegar esse gancho, porque é um ponto importante, porque, ah, não vai dar certo, ah, porque não tem dinheiro, aí você começa a arrumar mais problemas do que já tem. E outro dia eu escutei uma história que eu achei linda, 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 linda. Se você quer começar um negócio, ah, quero vender sapato, tá, quero montar uma sapataria, ok, mas eu preciso de tantos mil reais, aí você tem só cem reais. Você vai começar? Eu começo. Pois é, eu sei que a Carol começa, mas a maioria vai me responder, não, não dá para começar. Só que eu escutei uma pessoa falando uma coisa, compra um par de chinelo. É. Tá certo? E vende esse par de chinelo pelo dobro do preço que você vendeu. Tá, você já começou um negócio? Aí você já tem dois pares de chinelo. Já começou um negócio, ou seja, precisa de milhões? Não. A Carol falou um ponto que eu acho fundamental. É o que eu tenho. Tá certo? Eu estou pronta dentro do que é possível, dentro do que é o momento. Então, eu estou pronta. Tá, então se são cem reais, que seja, o dela foram seis cem reais. Mas, repara o que ela, utiliza inteligência, usando a habilidade que ela tem, conversa com o pedreiro, oferece curso de inglês para o filho do pedreiro e troca fazendo uma permuta ali com o trabalho. A dona do local faz uma permuta com os dois filhos. ou seja, a gente precisa de ser inteligente e foco no que é o seu sonho. Ou seja, ela chegou onde ela quis chegar, mas com seis cem reais. Então, se você só tem cem reais, é isso que você tem, começa, mas não tem que ter milhões para poder começar. E se tirar dinheiro em banco, é a maior burrice que você vai fazer. Isso é louco. E pedir dinheiro emprestado ou pegar sócio, sabe? Isso é muito cagada, porque quando você começa pequeno, tem uma outra vantagem também. O aprendizado. Sim. Porque você vai entender de todas as etapas do teu processo. O que é uma outra vantagem também. Eu entendo de todas as etapas do processo. De todas. Sabe? Para você crescer, para você aprender a escalar, você precisa entender de todas as fases. Quando você já começa muito grande, você não consegue arriscar porque você sempre está pensando na dívida que você tem mensalmente. Eu não tinha nenhuma dívida. Nem um mês. Entende? Tudo que eu ganhava, eu podia pensar em como reinvestir no negócio. O que eu podia fazer. E a minha mentalidade, tá? Se der errado, o que eu perdi? 600 reais? Foda-se. Dane-se. Entendeu? Nunca foi uma preocupação. Agora, se você começa, eu já vi muitos... Assim, ó. Eu posso falar 30 histórias diferentes, 30 histórias, ó. 30 histórias diferentes aqui de pessoas que começaram pegando dinheiro mais de 100 mil, 150 mil no banco porque tinha um nome, tinha um crédito. E aí, elas falavam assim, não, vou abrir uma clínica de estética. Cara, você quer abrir uma clínica de estética, é bom de massagem? Sabe o que você faz? Você pega uma maca, se você não tiver uma maca, você faz na tua casa, no teu quintal, na tua garagem, onde você puder, ou vai na casa das pessoas, uma maca. É isso aí. Faz com uma maca. Tá? Se é bom, se não é bom, a pessoa vai te indicar outra pessoa. E vai fazendo a um preço que seja competitivo pra você ter mais pessoas. E tem até jeito de escalar. Eu conheci uma mulher uma vez que ela fazia uma maca na garagem da casa dela. Ela cobrava um valor que na época era assim, você pagava 300 reais, você ia um mês quantas vezes você quisesse. Só que naquela época, hoje deve ser, sei lá, 700 reais, você vai quantas vezes você quiser. Pra mulher que gosta de fazer massagem, isso tá de graça. Então as mulheres... Só que o que acontece? Ela ganha na recorrência, porque você não vai quantas vezes você quiser. No início, você até vai. Aí ela faz a massagem, te enrola naqueles negócios lá e você fica... Aí você enrolava a pessoa aqui e deixava ela ali. Então ela fazia uma massagem ali 15 minutos, enrolava e depois fazia a outra. Enquanto ela tava enrolada, você tinha a outra na maca. Então ela já tá ganhando na recorrência, ela já escalou a hora. Essa mulher está milionária hoje. Quando eu conheci, era uma casinha no fundo. Hoje, ela tem uma rede de clínicas. É isso aí. Não é visionária. É isso que eu falo. Aí a outra, a que pensa pequeno, mas que tem medo do julgamento das amigas que vão falar, nossa, credo, isso é uma clínica? Gente, tá louca você. Começou com 150 mil de empréstimo. Um mês depois, dois meses, oito meses, ela fechou cheia de dívida. Deixou as dívidas com o marido, porque nem dinheiro ela tinha. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim, é isso aí. Cagada. Carol, vamos lá. Aí você montou, montou, começou com 600 reais e aí as cadeirinhas de plástico de oito para 80 alunos. 80, mas aí já tinha umas cadeirinhas universitárias. Já melhorei, né? Da idade. No terceiro mês, eu já não tinha mais cadeira de plástico. Eu já tinha dinheiro ali. Eu não tirei lucro da empresa porque eu não ganhava dinheiro ainda, né? Eu reinvestia tudo. Aí eu comecei a investir no negócio, aí peguei a salinha de fora, aí fiz um puxadinho ali, deu um negócio, ficou legal, ficou legal. Só que começou a dar tão certo, porque o método era tão legal, que eu comecei, aí eu contratei uma menina para me ajudar e tal, aí o negócio foi crescendo. Só que as pessoas começaram a falar tanto no boca a boca que nos intensivos e nos cursos que eu fui criando, as pessoas ficavam na janela do lado de fora em pé para assistir a aula. Legal. Não, bizarro até, né? Aí foi quando eu conheci o Bruno. E o Bruno falou assim, olha, eu nunca aprendi inglês dessa forma, eu já tentei várias vezes, eu acabei de chegar da Europa. Só que eu vou te falar uma coisa, você tem que pensar também na experiência do cliente. Eu nunca tinha pensado nisso. Na experiência do cliente. Ele falou, não dá para as pessoas ficarem do lado de fora da janela, Carol. Isso é ridículo. Essas pessoas estão aqui, mas você tem que pensar que hoje você tem 80, mas você pode ter 8 mil. Eu falei, cara, mas o que você quer que eu faça? Aí é a soberba, né? Que precede a queda. Ele falou assim, o que você quer que eu faça? As pessoas querem me ver. Ele falou assim, só que isso não está legal. Você não pensa em um lugar maior? Aí veio o meu primeiro pensamento de escassez. Aí eu falei, mas um lugar maior tem muita despesa. Que bosta, tem até vergonha de falar isso. Aí ele falou assim, mas também tem mais lucro. Você não pode pensar só na sua despesa. Aí eu fui dormir pensando nisso. Nem consegui dormir, passei a minha primeira noite em claro pensando no meu negócio. Aí eu falei, agora acho que eu estou entendendo que é ser empresário, né? Ser empreendedor e ser empresário. Aí eu liguei para ele de manhã e falei, cara, acordei agora. Ele, porra, 6 horas da manhã? Eu falei, você pode atender? Ele falou, eu falei, você está dormindo? E ele falou, estava, agora não estou mais. Eu falei, eu estou muito pensando no que você me falou ontem. Ele me deu uma carona até em casa, falou isso. Com isso na cabeça, eu me achei a pior pessoa. Eu falei, a soberba precede a queda, porque eu me senti um lixo. Um lixo. Eu não gosto de me sentir mal, porque isso me atrapalha as ideias. Eu falei, eu estou horrível. Eu preciso conversar. O que você acha que eu vou precisar? Quanto você acha que eu vou precisar gastar de dinheiro? Ele falou, não é gastar, é investir. Já começa a mudar essas palavras aí, já está uma merda. Eu falei, mano, eu estou horrível, não vai dar certo. Olha que bosta de cabeça. E aí, eu comecei a entender que para ser médico, a gente estuda muitos anos. Para ser advogado, a gente estuda muitos anos. Por que para ser empreendedor, empresário, a gente acha que não precisa estudar? Essa é a merda. Por isso que as pessoas quebram as empresas. Ele falou, por que você não começa a estudar sobre isso? Eu posso te ajudar nisso, nisso, nisso. Vamos procurar um lugar. Eu falei, beleza. Nisso, eu descobri que eu estava grávida. Eita. Ah, que fácil. É porque eu tive filho ano atacado também, né, Tadashi? Fui tendo vários filhos. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer e tal. Aí a gente começou a achar lugar. Eu achei um lugar, eu não sabia pesquisar ponto, eu não sabia nada. Eu achei um lugar e não percebi. Eu só gostei do lugar. Eu entrei, eu sou de energia. Eu entrei, gostei da energia do lugar. É isso que eu achei legal. E aluguei sem pensar. Entrei no lugar, gostei da energia. Fui, peguei, reforma e tal, não sei o quê. A minha filha nasceu em 27 de dezembro, a inauguração foi 7 de janeiro. Nossa, mãe. Eu fui com os pontos da cesárea, assim, ó, na inauguração, com a menina no colo. Imagina, foi essa a situação. Eu não imaginava que quando a gente expande, as coisas expandem também. Lógico. Meu outro ensinamento. O negócio começou a bombar muito, Tadashi. E eu com o neném recém-nascido. Eu ia com o bebê recém-nascido de dias. Aí, aguentar, outra coisa, aguentar o julgamento das pessoas. Você não tem juízo, você só pensa em dinheiro, você só pensa em não sei o quê. Não era isso. Eu estava no propósito. Eu nem via dinheiro nessa época. Sim. O dinheiro que eu tinha estava investido na obra, que eu ganhei do outro. Que foi uma puta obra. A casa estava caindo aos pedaços. Parecia a casa do terror, quando eu cheguei. E aí começou a dar muito certo. Aí um cara de outro... Nem vou falar o nome, o lugar, o que... Eu não quero que saibam o que é ele. Começou a ficar no meu pé as tentações, né? Aí sabe aquele... O diabinho com o neném feio no colo, assim, naquele filme? Ele passou assim e fez assim. Eu quero te oferecer milhões, assim, ó. Pela tua franquia. E eu faço franquia no Brasil inteiro. E aquilo me tentou. Foi a primeira vez que dinheiro me tentou demais. Até então, eu não valorizava tanto o dinheiro, mais o propósito. E aí eu conheci, conversei com o Bruno na época. Ele falou, Carol, eu acho que você trabalha tanto pelo propósito do negócio que eu não sei se esse dinheiro vai te satisfazer. Você vai virar funcionária do cara. Ele falou. Não, mas é muito dinheiro. Pensa, eu vou poder criar meus filhos tranquila e tal, e não sei o quê, se eu investir esse dinheiro e tal. Falei, você que sabe, eu acho que você não vai estar feliz. Você vai estar trabalhando para o cara. Aí eu pensei, pensei, cheguei em casa, eu estava para assinar com o cara. Falei, pode fazer o documento, eu vou assinar. Cheguei em casa, eu vi o meu filho, ele fez assim, Oi, tia. Tia? Mamãe, desculpa. Ele fez assim, ele não me via quase, falou, me chama de tia, eu fiquei mal com isso. Mas um motivo para eu assinar. Eu falei, não, eu vou ficar mais com você, vem aqui, meu amor, não sei o quê. Só que ele sentou e começou a mexer assim, com o dedinho no celular, num domínio, que eu falei, cara, franquia, franquia é o caramba. Eu vou fazer franquia física, despesa física, esse cara não sabe o que ele está falando. Aí, para o outro lado, meu cérebro falou assim, cara, ele tem mais know-how que você, quem não sabe é você. Eu falei, não, o futuro não é físico, o futuro é digital. Liguei para o cara e falei, cara, eu vou precisar pensar mais um pouquinho. Cancelei com o cara. Tadashi, um ano depois, entrou a pandemia. Já pensou se eu tivesse feito físico? Quebrava. E aí, continuei, aí as pessoas começaram a me procurar na internet muito, 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 uma pessoa famosa, outra pessoa famosa, famosa, eu comecei a escalar o curso em curso digital, quando ninguém fazia isso. E aí começou a estourar muito, 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 muito. E aí, chegou nesse boom de internet. Chegou uma hora que não precisava mais tanto de mim. Aí, eu comecei a investir na minha marca. Parei de investir só no curso de inglês, o curso de inglês já estava andando sozinho, hoje a gente está em outro endereço até. As escolas de inglês que estavam ali perto acabaram fechando porque eram escolas de rede, a minha ficou, só que a gente mudou de lugar, a gente pegou um andar num prédio, pegamos toda uma parte de um andar num prédio comercial e mudamos, porque a gente mudou a nossa cara, então a gente mudou a nossa marca. E eu comecei a investir na minha pessoa, porque a gente começou a entender que pessoas se conectam com pessoas, não com marcas e negócios. E comecei a abrir outras frentes de negócio, então hoje eu trabalho com outras frentes de negócio, e aí começou a mudar todo o jogo, então hoje meu negócio é outro. Bom, só para resumir, para quem não a conhece, deve ser pouca gente que não a conhece que está assistindo aqui, é por isso que ela se transformou na teacher dos famosos. Foi, por causa dos famosos que me procuravam, porque o curso, o método, é o método de inglês mais rápido do Brasil, comprovado. E a gente, por ser o método mais rápido, os famosos procuravam, preciso aprender para ontem, tipo, gente, como assim? Porque eles têm agenda diferente das outras pessoas, e aí as outras pessoas procuravam também. Eu quero pegar um ponto, porque a Carol, eu brinco assim, que eu tenho essa liberdade de falar isso para ela, ela fala muito, mas ela fala muito com o conteúdo, então eu estou aqui calado, escutando, porque tem muita história que ela está contando hoje aqui, para vocês terem uma ideia, que eu não conhecia. mas eu acho que tem um ponto que eu acho que é interessante para a gente poder refletir. Uma, que eu acho que é essa coisa de ter a certeza de que o perrengue que você está passando, a dificuldade que você está passando, o problema que você está passando, é o que você tem que passar. Ponto. Dois, porque isso eu acredito nisso também, Deus não é sacana. E Deus não erra. Sabe? Deus não está aqui para te castigar. Então tem gente que acha que Deus castiga. Pode castigar você. A mim não castiga, a Carol também não castiga não. Deus joga no nosso time. Então, se Deus está te fazendo passar por isso, e isso é esse perrengue ou essa dificuldade, uma coisa é certa. Isso eu já passei porque eu já quebrei, passei necessidade, mas assim, eu tinha também uma certeza, eu estava sendo preparado para algo maior e melhor. Que é exatamente o que a Carol falou aqui o tempo todo, né? Tá, perrengue isso, dificuldade aquilo, não interessa, rebobina aí para assistir de novo. Mas o fato é, ela tinha uma convicção que ela estava sendo preparada, né? Agora, o fato é, você vai manter o foco no problema ou na solução. Exatamente. Que é exatamente o ponto que ela colocou aqui. Então, o que eu sinto é, precisamos, você, eu, todo mundo, né? Tira o foco do problema, coloca o foco na solução e essa coragem e a confiança, fé em Deus que é assim, cara, vai acontecer algo maior e melhor para você. Isso é certeza. Não, com certeza. eu penso muito isso e assim, se eu parar para pensar, eu poderia contar toda a minha história de um jeito muito diferente, muito triste, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, coitado, ele é assim porque isso, isso e isso. Não tenho dó, não. Não tenho dó, não. Falo, não, ele é assim porque ele é um ser com pouca consciência. Ele está com pouca consciência. Todo mundo tem as mesmas necessidades, pertencimento, reconhecimento, os mesmos medos, medo de não ser bom o bastante, medo... Só que, cara, se você já tomou consciência disso, o que você vai fazer com isso agora? Você está investindo em autoconhecimento? Não. Você está vivendo sempre no piloto automático. O que você assiste? O ambiente faz toda a diferença. O ambiente em que a gente se conecta todos os dias faz toda a diferença. E eu percebo muito isso. Vou te dar um exemplo de expansão. Como que era? Você lembra do meu primeiro módulo? Quando eu entrei no expansão, eu vinha de um ambiente onde não era valorizado a atividade física. Eu entrei no meu primeiro expansão, foi um choque de realidade aquilo para mim. Porque eu... O expansão que a Carol está falando é o curso de expansão de consciência. É. Dura dois anos e meio, são cinco modos. Ela terminou ontem, no domingo. Terminou ontem. Gente, aquilo ali foi um choque de realidade para mim. Foi um choque. Tanto que ontem eu estava falando com a Mônica, que é a mãe do Bruno, que é a avó da minha filha. E eu falei assim para ela, eu falei, Mônica, eu recomendo demais, agora que ela está no Brasil esses dias, que você entrasse no primeiro módulo de expansão. Porque é um curso fantástico. Todo mundo deveria passar por isso na vida. É o contato com a natureza, o contato de você com você mesmo, a nossa relação com o mundo, relação com os outros. Isso é fantástico. E é uma oportunidade que a gente tem agora que talvez a gente não tenha para sempre. Porque a gente não vê isso em outros lugares. Então, foi para mim fantástico. E o ambiente fez toda a diferença para mim na minha relação com os alimentos. Eu sempre fui uma pessoa que usei o alimento para... Não para me nutrir, mas para suprir uma fome emocional. Ok. Entende? Hoje, eu te falei assim, eu falei, eu cheguei ontem, eu não comi, eu vim comer agora uma fruta, porque eu tinha necessidade de vitaminas, e não de, sabe, de alimento, de comer doce, açúcar, essas coisas. Eu não... Sabe? Eu comecei a mudar, eu parei de comer carne. Por quê? A energia que a carne me traz, eu sinto... Eu sinto uma tristeza se eu comer carne. Ó, deixa eu pegar esse ponto aqui, porque senão eu vou me perder, porque a Carol tem muito para mostrar aqui para a gente. Olha o que ela acabou de falar, tá? O que eu comia, se eu estiver falando errado, você me corrige. Era para nutrir a minha fome emocional. Emocional. Eu vou falar de uma outra maneira para tentar ser um pouquinho mais didático para algumas pessoas, tá? Todo mundo, inclusive eu, todo mundo, nós temos dentro de nós uma criança ferida, tá certo? Carente, e que vai transformar essa criança ferida e carente, vai se transformar, por exemplo, numa compulsão alimentar, por quê? Através da comida, que é exatamente o que a Carol falou, começa a tentar suprir uma carência afetiva que de repente a gente tem, tá? E isso é uma realidade, verdade, tá? Que eu vivo, que você vive e que todo mundo vive. Agora, o fato é, se você não cura, não acha tempo para cuidar e trabalhar essa criança ferida e carente, você vai continuar com essa disfunção alimentar. Então, o que a Carol está falando é lógico, que não foi só o curso de expansão de consciência, ela já veio nessa pegada lá desde 2013, né? Mas o fato é, no curso de expansão de consciência, ela realmente, assim, abriu a consciência, expandiu a consciência para ter consciência, assim, do que é esse alimento? Sabe? Não é para encher minha barriga emocional, né? E aí que ela foi numa outra transformação, numa outra pegada que terminou ontem. É lindo. Mas sabe que ontem, quando eu cheguei, ainda estava em expansão de consciência. Eu até ia falar com vocês depois. Eu comecei, eu abri algumas coisas no primeiro módulo e eu fui conversando ontem com o Bruno e eu encerrei algumas coisas no quinto módulo. Tinha coisas que eu não tinha fechado no primeiro módulo, eu levei para o segundo e fui levando para o terceiro. Olha como a mente é muito louca. Mas só para vocês entenderem isso da fome que eu falei, eu era o tipo de pessoa que eu não conseguia abrir uma caixa de bis, vou falar uma coisa que é um alimento que todo mundo tem um acesso. E eu não conseguia comer um bis ou dois bis. Enquanto eu não vejo o fim da caixa. Caixa toda. É. É triste isso, porque era muito difícil para mim abrir uma caixa de bis. A gente já chegou a falar sobre isso. Comer um bis, comer dois bis, não tinha que comer a caixa toda. Hoje eu consigo olhar e falar o que eu quero. Entende? Olhar e ver se todo mundo comer eu poder falar o que eu quero. O que isso representa para mim? E me entender. É o autoconhecimento. Cara, o autoconhecimento é importantíssimo. E a gente está vivendo hoje uma geração com menos inteligência emocional. Nada se pode falar. Tudo é isso. Tudo é mimimi. Tudo é drama. As pessoas não estão se olhando e elas estão cada vez mais com dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. A gente é capaz de lidar com todos os aplicativos do nosso celular. mas a gente não consegue lidar com as engrenagens do nosso próprio coração, do nosso próprio cérebro, com os nossos próprios sentimentos. Isso é um perigo. Sim. Entende? É isso que eu quero dizer. Então, eu consegui olhar para aquela... Não faz sentido nenhum para mim. O que isso quer dizer? Qual o significado? É conseguir dar significado para as coisas. Então, isso para mim foi muito importante. Ó, quer ver? Eu vou falar porque é importante isso, tá? Eu vou interromper a Carol. Autoconhecimento. É. Tá? E o que é o autoconhecimento? É você encontrar meios, formas de você olhar para dentro de você. Se é através de livro, se é através de terapia, se é através de curso, se é... Não interessa. Mas encontrar um caminho, uma forma que faça você olhar para dentro e parar de olhar para fora. Então, terapia, é autoconhecimento? É. Terapia fez... A Carol fez terapia comigo três anos? Desde o início do expansão. Cinco anos quase. Ela fez terapia comigo durante cinco anos. Tá certo? Essa questão da caixa de bispo, por isso que ela veio comentar aqui agora. Você lembra que eu te falei? Ela trabalhou isso menos de um ano atrás. Deixa eu ir. Essa questão. Né? Então, o que a gente está querendo mostrar? É que existe um caminho para poder fazer essa transformação em qualquer área da sua vida, que seja na questão alimentar. Mas o fato é, é olhando para dentro. Não é olhando para fora. Então, é o que ela está falando. Hoje, ela consegue olhar para uma caixa de bis, pode até comer um bis. Tá? Mas ela não vai comer uma caixa inteira e ela faz uma pergunta hoje que é básica. Meu, para quê? Né? Ou eu preciso disso? E muitas vezes não come, né? E eu estou falando isso porque, assim, a gente foi comer uma pizza e ela poderia comer três pedaços de pizza doce, por exemplo. Tá? E ela comeu um... Come meio com a paulina. Meio de banana. Meio com a paulina de banana. com o canelo. Ou seja, poderia comer três pedaços. Não. Comeu meio e está tudo certo. Isso é muito importante. E outras questões também que trabalham, que a gente vê que a gente começa a errar, né, Tadashi? Que a gente erra sem perceber por repetir padrões e por falta de autoconhecimento. Sim. Repetir padrões. Na forma como a gente lida com as pessoas, na forma como a gente lida com a gente mesmo. Vou te dar um exemplo. Ah, eu não sei lidar com pressão. Hoje, eu já entendo pressão de uma maneira totalmente diferente. Pra mim, pressão é Deus me apressando. Porque Deus te dá a missão. Você fala, eu quero, eu aceito. A primeira pessoa que te pressiona, e aí, cadê? Ai, eu tô com medo, já vou desistir. Desistir por quê? Não lida com pressão? Você é uma criança? Cara, vamos lá. O teu medo de lidar com a pressão é porque você tá com medo das coisas ali, das coisas andarem, das coisas acontecerem, e aí você fica dando desculpa pra não acontecer. Cara, vamos lá, acelerar. Pressão é movimento, é aceleração. É alguém que sabe já o caminho e tá te pressionando pra você fazer acontecer. Pra ir pro lugar. Pra ir pro lugar certo, entendeu? Então, eu não tenho medo de lidar com pressão. E eu tô falando isso porque no marketing de relacionamento, eu trabalho com marketing de relacionamento, a gente usa muito pressão. E as pessoas, ai, eu não sei o que... Gente, 98% das pessoas vazam. Por quê? Tem medo de lidar com pressão. Elas não sabem como lidar com pressão. E as pessoas que estão assistindo a gente, às vezes, elas até se identificam com isso. Por quê? Por conta do medo. Medo de ter resultados. Porque vai tirar elas da zona de conforto. E sair da zona de conforto é um desafio muito grande porque lidar com o desconhecido fala, uai, e agora? O que eu vou ter que fazer? As pessoas têm medo do sucesso. Porque o sucesso faz com que elas precisem lidar com a rejeição. É impossível alcançar o sucesso sem ter que lidar com a rejeição. Então, o que eu faço? Eu evito o sucesso. Por quê? Porque a dor de lidar com a rejeição é muito maior do que a minha vontade de lidar com o sucesso. Então, a gente equilibrar esses pratinhos, né? E entender como que eu posso alcançar os meus objetivos e alçar voos maiores, né? Mais altos. É muito importante. A gente só consegue alcançar isso através do autoconhecimento. Por isso que eu falo, né? Eu fico doutrinando as pessoas. Eu falo, gente, vá, invista em autoconhecimento. Qualquer podcast que eu vou, a última mensagem que você diz, invista em autoconhecimento, inteligência emocional. Se você não tiver isso, você não tem mais nada. Isso aí. Você não tem mais nada. Carol, ó, primeiro deixa eu, porque eu preciso encerrar, tá? Mas, eu quero deixar um, fazer um convite aqui pra você. Tá. Ao vivo e a cores aqui. Nós precisamos gravar outro podcast. Vamos, claro. Porque, assim, essa mulher tem muito pra ensinar, né? E eu acho que vocês conseguiram sentir isso aí. E a gente precisa de dar continuidade nesse assunto, porque, assim, é muita coisa legal pra ensinar. Deixa um recadinho pro povo, pra inspirar o povo. Já deu um, mas pode ser em cima dele também. Deixa. Gente, quero deixar um recado aqui pra você que tá assistindo. Se você se sentiu tocado em algum momento desse podcast, tocado a começar algum negócio, fazer algo diferente, faça, simplesmente faça, porque não adianta você querer ter resultados diferentes, fazer aquilo que você já vem fazendo, aquilo que você já vem fazendo. A gente só tem resultados diferentes na vida quando a gente começa a fazer algo diferente. É isso. Então, simplesmente faça. Fazer, não é pra fazer perfeito. Simplesmente faça. O feito, ele é melhor do que o perfeito, mas ele não precisa ser feito de qualquer jeito. Comece. Simplesmente comece. Porque quando você se movimenta, Deus, o universo, ele vai se movimentar também pras coisas acontecerem. Não adianta orar, pedir, Deus faz isso, faz isso. Parece que Deus não ouve minhas orações. Ele só vai começar a te dar aquilo que você pedir quando você começar a se movimentar. Porque de casa as coisas não acontecem. Tira a bunda do sofá. Exatamente. É, mas isso é muito real. A vida é movimento. A vida é movimento. A inércia é péssima pra gente. Valeu, Carol. Tamo junto. Ela vai voltar. Na hora que ela sair daqui, eu vou entrar em contato e não vou marcar de novo. Vamos marcar. Conte comigo. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Podcast do Tadashi. Aqui você escuta o que precisa para o seu processo evolutivo. Fique ligado nos próximos episódios. Até breve.